Beleza. Vou colocar aqui. O mouse está ali, vamos lá. Nossa, velho. Ele trava no meio da mina. O cara não tem como. É tão automático que a primeira vez o cara lutou contra o mouse, o mouse foi de novo, ele voltou, o mouse foi de novo. Deixa eu colocar no tempo normal agora. Agora deixa eu ir lá para o 5 e 20 onde acontece de novo. Não, não sei o que eu vou tirar um pouco antes. Nossa, o Doom é muito roubado. Cadê? Tem uma época aqui. Tem uma hora aqui. Tô indo ali de Tex. Tem uma hora aqui. Tem um tempo normal agora. Vou deixar rolando até um pouco o jogo pra você ver o jeito que a câmera fica sambando. Tá bom. E aí. Olha só o topo. Aê. Nossa senhora escada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, é 35, né? Daí dá 7. 7 vezes... 6 vezes 4? Acho que é 7 vezes 4. Ai, cacete. Não rouca meu ar que ardem, não. Aí. Bora. Um minuto. Vai, vambora. Ih, caralho. I'm gonna press. I'm gonna press. I'm gonna press. I'm gonna press. Obrigado.